Muitas pessoas acreditam equivocadamente que, para Freud, todos os comportamentos humanos são determinados por impulsos sexuais. Quem pensa assim geralmente é gente que nunca leu sequer meia dúzia de textos freudianos e enxerga o pai da psicanálise com as lentes dos estereótipos veiculados pela cultura pop. Freud jamais reduziu o vasto campo da motivação humana a fatores sexuais. Na verdade, o que ele fez foi simplesmente incluir esses fatores na complexa sopa de elementos que podem estar por trás das nossas condutas. E o médico vienense não chamou a nossa atenção para a importância dos fatores sexuais por ter recebido uma inspiração transcendental ou após vivenciar um estado de epifania. Fiel aos princípios científicos, Freud só registrou em seus escritos aquilo que a clínica lhe ensinava. Ou seja, o que os seus pacientes diziam e o que era possível inferir do comportamento deles. Foram os seus inúmeros analisandos que lhe mostraram que a função sexual humana é extremamente plástica, flexível e adaptável. Foi na clínica que Freud aprendeu que um sintoma respiratório, como a dor de garganta, por exemplo, pode estar expressando de maneira indireta uma fantasia sexual de cunho oral. Quem se escandaliza ou se mostra cético ao me ouvir falar isso só reage assim porque nunca experimentou falar em associação livre ou escutar alguém falando em associação livre. Aqueles que já passaram por tais experiências sabem muito bem que o fato de vivermos num mundo banhado e mediado pela linguagem tem um impacto direto sobre a nossa sexualidade. Se uma fantasia sexual pode se manifestar por meio de uma dor de garganta, isso só acontece porque, graças à linguagem, os nossos desejos podem ser representados, simbolizados. Os outros animais, até onde nós sabemos, só conseguem satisfazer-se sexualmente por meio de atividades propriamente sexuais. Entre os seres humanos, a coisa é diferente. Assim como nos permite comunicar uma mensagem qualquer de várias formas, a linguagem também possibilita que expressemos os nossos desejos sexuais de diferentes maneiras. Nesse sentido, ao incluir a sexualidade no conjunto dos diferentes fatores que podem motivar o comportamento humano, o Freud está apenas dizendo mais ou menos o seguinte. Como estamos imersos na linguagem, ou seja, num sistema simbólico, a nossa sexualidade não é algo puramente físico, instintual, mas um fenômeno representado e, portanto, representável. É esta condição especificamente humana que permite o aparecimento do processo que Freud chamou de sublimação. Trata-se de uma das possibilidades típicas de representação da sexualidade por meio de comportamentos que não são propriamente sexuais. Ao fazer uma sublimação, o sujeito inconscientemente satisfaz determinados desejos sexuais mediante atividades que são socialmente valorizadas, como a arte, o estudo, o trabalho, etc. Isso não significa que a sexualidade seja o único fator que condiciona a prática dessas atividades. É óbvio que uma pessoa decide trabalhar com marcenaria, por exemplo, por conta de N fatores. Dentre eles, o potencial remuneratório daquela atividade. Tudo que Freud diz é que um desses fatores pode ser a expressão de determinados impulsos sexuais. Como os nossos desejos nem sempre, ou na maioria das vezes, não estão em conformidade com os nossos ideais, a sublimação se apresenta como uma saída não patológica para a satisfação de alguns dos nossos impulsos. Além disso, ao tomarmos uma atividade como meio de sublimação, podemos obter uma dupla satisfação. O prazer inconsciente de realizar indiretamente certos desejos e o prazer narcísico de se perceber potente, criativo, produtivo.